Olá amigos, tudo bem? Valeu aqui novamente de notícia. Pessoal, vou ensinar você como você deve fazer para entrar no site oficial da web pelo notebook pc, adicionar a extensão do smartweb e fazer o download do web para o seu notebook pc. Vou entrar aqui no site oficial do web, vou colocar aqui meu nome de usuário e a senha aqui, vou dar uma pausa aqui e já volto. Entrar, pronto, eu estou no site oficial da web. O que que eu vou fazer? Vou clicar aqui, ganhar, vou rolar a página para cima, clicar aqui, smartweb, em seguida, google, vou adicionar a extensão do smartweb no google. Vou clicar aqui ó, usar no chrome, adicionar, extensão, está verificando. Pronto, já está adicionado. O que que você vai fazer? Você vai clicar aqui ó, nesse sinalzinho de mais, já vai direto para a extensão. Manter. Agora é só fechar aqui ó. Agora o que que eu vou fazer? Vou clicar novamente, aqui ó. Prosta a minha foto. Meu perfil, né? O meu nome, vou clicar no perfil. Agora eu vou aqui em suporte. Eu vou fazer o download. Vou clicar aqui, baixar o wowweb. Você clica em salvar. E espera, ele baixar. Está pronto. Aí você vem aqui ó, clica aqui em cima, ó. Instalar, ó. Espera. Clica em terminar. Carregando. E... O meu vai abrir automaticamente. Até caiu moedas aqui. De repente pra você, como é a primeira vez, você vai ter que entrar com o nome de usuário e senha. Ou de repente, ele vai pedir pra você fazer o tutorial. Qual o tutorial? Wowweb. Deixa ele terminar aqui de carregar. Vou mostrar pra você. Pronto. Está instalado. Vamos no tutorial. Tutorial você vem e clica aqui, ó. Tutorial de edição de perfil. Próximo. 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 Tutorial de como ganhar. Próximo. 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 Ganhos totais. Próximo. Entendi. Tutorial da página inicial. Então, isso aqui, pessoal. Você pode fazer em sequência. Se você não quiser fazer, você não faz. Mas, de repente, você que está entrando aqui, vai pedir pra você fazer isso. Como eu já tenho um tempo, o que que eu fiz? Eu desinstalei o Awep e instalei novamente pra fazer esse vídeo aqui pra ensinar pra vocês. Compreende, pessoal? Então, está aí o Awep no seu PC ou notebook. Então, fica aí o vídeo pra vocês. Se inscreva aí no meu canal. Vou deixar o link aí também do Awep pra você se cadastrar no Awep. Vou tirar suas dúvidas. Você pode usar ele também no celular. Qualquer dispositivo você pode usar. Voltando aqui pra extensão do Smart Web. Está aqui, ó. Extensão do Smart Web. Vou fechar aqui meu perfil. Vou na extensão. E aqui eu posso navegar em qualquer site. Posso escrever aqui qualquer nome, né? Essa opção aqui, ó. Entendeu, pessoal? Fica aí meu grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui, fui. Acabou de entrar alguém na rede, ó.